Nossa, Pedro, como o seu cabelo ficou bonito e vamos cantar uma música? Ai, muito obrigado. Vamos sim. Por toda a cidade, por onde eu passei, uma moreninha eu sempre deixei. Mas sou camarada, vou sempre avisando. Não gostem de mim, porque eu não gostei. Ai, como é bom viver. Sozinho no mundo, sem nada pensar. O sol vem saindo, eu já vou partindo. E quando anoitece, tô noutro lugar. O sol vem saindo, eu já vou partindo. E quando anoitece, tô noutro lugar. Olá pessoal, hoje nós vamos cortar o nosso cabelo pela primeira vez em um salão profissional. Porque foi sempre o nosso pai que cortava o nosso cabelo, né Vitor? Sim. E eu até trouxe um livro para a mulher. Isso aí, vamos lá Vitor. E aí, damos início ao meu corte de cabelo. Combinando qual corte ficaria melhor. E enquanto isso, o Vitor estava lendo o seu livro. E ele gosta muito de ler. E confesso para vocês, eu estava um pouco nervoso, imaginando como seria cortar o cabelo com outra pessoa. Foi muito legal, gostei muito. Um muito obrigado ao Jean, que nos convidou para irmos até o salão e fazer esses lindos cortes em nosso cabelo. E agora chegou a minha vez. E não estava mais tão nervoso, porque eu vi o cabelo do Pedro e tinha ficado muuuito bonito. Então, fiquei mais tranquilo. E o meu cabelo também ficou show. Muito obrigado ao Salão do Seu Fabiano. Mais uma vez, fica aqui o nosso muito obrigado. E aí